Olá, boa noite. 18 horas 31 minutos 50 segundos está a começão do nosso Consumidor em Pauta. O programa é que você já sabe, né? Vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela TVE e trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Todas as noites a gente tem um assunto para tratar com vocês aqui. Responder as perguntas que vocês podem mandar pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp que é 984516352. Vocês viram como eu já decorei o número? 984516352. Ou então pelo nosso velho e tradicional e-mail que é consumidorempauta.com.br. Vocês podem mandar as perguntas para cá. A gente vai responder com toda a alegria e prazer do mundo, porque esse aqui é um serviço de utilidade pública, um programa que atende utilidade pública. A gente gosta de esclarecer as coisas que vocês têm dúvidas. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho aqui nada mais, nada menos do que o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Satisfação sempre estar aqui nesta casa. Professor Bonato é indiscutivelmente, já disse isso, repito sempre, e não me canso de repetir, que é uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade no Brasil, de direito do consumidor. Então, dito isso, está explicado, não é? A importância que tem é vocês mandarem as perguntas para cá e a gente passar para o professor Bonato. Com muita satisfação, não é, Machado? Deixa eu botar até os óculos, professor, porque tem uma pergunta muito grande aqui, e é uma pergunta muito séria e que mostra exatamente a situação que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. A pergunta vem de Novo Hamburgo. É a telespectadora Suzana, ela diz o seguinte. Meu filho, em 27 de janeiro de 2017, tinha um tique de embarque internacional com saída de Porto Alegre pela Latam, no voo JJ 3296, das 19 horas e 30 minutos, com destino final a Bangkok, na Tailândia. Pois trabalha nesse país desde 2015, ela manda um tique em anexo. Porém, foi impedido de embarcar, pois a Latam exigiu que ele apresentasse a passagem de retorno. Ele apresentou o passaporte com carimbo que prova permanência de trabalho naquele país. Não permitiram o embarque, legando norma da empresa. Como ele tinha que chegar a São Paulo para seguir viagem, foi orientado pela atendente no balcão da Latam, senhora Bela, identificando-se como responsável do setor, que ele deveria comprar outra passagem. E após, pedir ressarcimento. No desespero, pois não tinha muito tempo, foi obrigado a comprar outra passagem na Avianca. Também manda em anexo. No voo 6129, das 20h15, do mesmo dia e horário, com valor de R$ 1.346,58, conforme tique anexo. Fora o constrangimento, o meu filho solicitou que apresentassem a lei. Não apresentaram. Fora o constrangimento de danos morais que passou, pois não pôde levar a bagagem como internacional, ele, antes do embarque, com toda a indignação, foi no balcão da ANAC, no aeroporto Salgado Filho, Agência Nacional de Aviação Civil, em Porto Alegre. E a atendente disse não saber das restrições e que o chefe responsável não encontrava isso no momento. Quem fiscaliza não é a ANAC? Pergunta a nossa telespectadora. E quem fiscaliza a ANAC? Pasmem. Professor Bonato, eu li toda a pergunta e gostaria que o senhor Agossi agora desse exatamente a opinião sobre isso. Depois, Machado Filho, depois falo na indústria do dano moral. Uma pessoa trabalha no exterior, prova que trabalha lá, tem um visto de permanência neste país, vai comprar passagem para voltar porque veio visitar seus familiares, exigem-lhe, sem qualquer embasamento legal, isso até beira a crime de venda casada, que ele compra uma passagem de retorno. Ele não é obrigado a comprar? Pois ele trabalha lá. Quando é que ele vai voltar ao Brasil, ao Rio Grande do Sul? Quando? Quando tiver outras férias? E se ele não quiser voltar? Ah, mas o senhor compra e depois peça... Ou seja, já estão vendo que não tem razão. O senhor compra a passagem e depois peça ressarcimento. Mas o que é isso? Isso é um absurdo. E pior, Machado, tem situações similares a estas. E o judiciário tem julgado todas a favor do consumidor com pesados danos morais. Senhores juízes, senhores magistrados, passem a colocar como pedagógico uma sanção pecuniária, uma multa pecuniária altíssima, porque enquanto os senhores ficarem aplicando esse dano moral, que eles riem da nossa cara porque eles pagam e continuam fazendo o nosso povo sofrer, não vai resolver o problema. Esse cidadão ultra constrangido, um trabalhador, isso não pode acontecer. O judiciário é a última esperança do nosso povo. Situações como estas não podem acontecer. E a ANAC falhou, sim. Se o chefe não está lá, a funcionária teria que buscar. E, Machado, pelo que eu conheço, a ANAC presta um excelente trabalho aqui no aeroporto do Sogada do Filho, porque eu conheço alguns funcionários. Este passageiro embarcaria por determinação da ANAC, mas a funcionária que estava lá não sabia, mas disse que o consumidor é que tinha razão. Claro. Ela disse, sim. Ela disse na pergunta ali, está dito. Então, vamos parar com isto. Senhores magistrados, esse cidadão vai entrar em juízo. Multa pesadíssima, porque se nós não fizermos assim, o nosso povo continuará sofrendo estas injustiças que a todo momento sofrem. Depois vem falar em indústria de dano moral. Que indústria de dano moral? Entre em juízo, dona Suzana, peça procuração para o seu filho que está lá em Bangkok e entre em juízo e peça uma indenização moral altíssima contra essa empresa que se arvora em dona da lei. Isso não pode acontecer em um país civilizado. E na hora não apresenta a lei porque não sabe. Não tem lei. Eu que conheço, eu quero que me apresentem. Não tem, na verdade. Tanto que a venda casada é crime. E conheço julgados similares onde o consumidor tem razão. É dito pelo judiciário que ele tem razão. Está bom então, dona Suzana. Se precisar de qualquer outra explicação, por favor, volta e escreveu para a gente que a gente vai responder. Eu me indigno com essas coisas, viu, Machado Filho, porque não pode ser feito isso. Eu fui falar sobre esse assunto com o professor Bonatti. Nós vivemos num país de terceiro mundo. Ele me olhou e disse, terceiro mundo? Aí, bom, vou deixar o resto. Deixa para lá, nem vale a pena citar. A outra pergunta é da Luciana, aqui de Porto Alegre. Ela ligou para um fornecedor de gás solicitando um novo botijão, já que ela costuma sempre ter um de reserva em casa. Quando fui instalar o gás, achei que estava muito leve. E como tem uma balança em casa, decidi pesar o botijão. Fiquei espantada, pois o peso estava muito abaixo do que me foi cobrado. Liguei para o fornecedor e me disse que não trocaria, pois não se responsabiliza por um botijão que pode ter vazado antes de ser utilizado. vazado aonde? Ela usou no mesmo dia, só se vazou lá no depósito. Isso é uma questão também. É, menos que vazasse dois, três dias, ela sentiria o cheiro. Mas é óbvio, qualquer um sentiria o cheiro. Então, dona Luciana, primeiro de tudo, nunca mais compre gás desse bebê. Ligue para a bandeira, porque eles é que têm interesse em nos manter cativos, porque gás tem marca também. Eu não vou citar aqui, mas ligue para a marca, que está lá no botijão, o saque, serviço de atendimento ao consumidor, ligue para lá e diga, olha o revendedor de vocês aí, vai fazer quebrar a empresa de vocês. Eu estou querendo não comprar mais o gás, porque eles mandaram com menos de 13 quilos e eu reclamei, eles disseram que não, que vazou aqui em casa. Mas como que vazou aqui em casa? Indúbio para o consumidor, Machado. O consumidor alega um vício de qualidade ou por insegurança no produto. Quem tem que provar que não tem vício é o fornecedor, porque está invertido o ônus da prova por força do Código de Defesa do Consumidor. Hoje em dia, o consumidor não precisa provar que o notebook não funciona. O fabricante e o comerciante é que tem que provar que ele funciona. Claro. Entende? Então o consumidor alega. A dona Luciana, segundo o Código de Defesa do Consumidor, não precisa provar a sua alegação. Ela diz, tem menos de 13 quilos. Eles vão lá, pesam e tem que provar que tem 13 quilos de líquido. Não vale o bujão junto. Não, não, não. Claro. De líquido, né? Então, dona Luciana, entra no Juizado Especial Civil, antigo Juizado Penascaus, contra eles e até peça dano moral, sim, porque a senhora está tendo esses transtornos aí e isso tem preço. O Alberto, que mora aqui em Porto Alegre, olha que interessante. Ele costuma almoçar no restaurante e a comida é por peso. Então ele vai lá e pesa, põe a quantidade que ele quer, pesa e paga. Na semana passada, ele notou um objeto estranho na comida. Aí ele foi lá no balcão e pediu para trocar. A garçonete disse que eu teria que servir e pesar novamente e pagar pelos dois pratos, já que eu havia pesado o primeiro. Ele quer saber se ela está certa. Ele vai pagar por uma comida que ele não comeu, porque tinha um objeto estranho, e por uma outra que ele comeu. É, o prato com mosca e o prato sem mosca. É, exatamente. Mas que horror. Machado, essa atendente aí vai fazer quebrar o restaurante. É. Vai fazer quebrar. Será que o dono do restaurante sabe? Bom, se ele sabe é daqueles. O que esse cara veio comer aqui, em vez de ir na concorrência, tem tanto restaurante, vem no meu, só para me incomodar. Mas o que? Mas o que é isso? Quer dizer, eu pego uma mosca no prato de sopa. Ele diz, olha, eu não quero comer sopa com mosca. Aí eu pego outro prato de sopa sem mosca. Eu viria ali as costas e ele ia embora. Eu também. Mas o Alberto mostrou boa vontade. Não, esse objeto estranho aqui, separe e me dê um, me deem um sem objeto estranho. Ah, mas tem que pagar. Mas o que é isso? Ele está trocando e não comendo de novo. Olha, não dá. Não dá para entender. É tragicômico. Eu não sei onde é que nós vamos parar, Machado. É. Não dá. Sabe que, às vezes, eu acho que as pessoas pensam que isso é brincadeira. Claro que pensam. Ah, e o Alberto nos merece toda a confiança, ele mandou para cá a pergunta. Se sentiu constrangido. Alberto, entra com uma ação judicial contra esse restaurante, espalhe para todo mundo nunca mais almoçar, nem chegar perto desses caras aí. Que servem comendo com objeto estranho. Com objeto estranho. É. Que horror. A dona Alice, que mora em Cachoeira do Sul, ela diz que foi um atacado lá na cidade dela para comprar um fardo com 12 pacotes de um quilo de arroz. Quando chegou em casa, antes mesmo de abrir o fardo, ela notou que só tinha 11 pacotes ali dentro. Ela voltou ao atacado. E agora, o senhor escute, professor Bernardo, o gerente disse para ela o seguinte, que não poderia trocar nem me devolver o dinheiro, pois o fardo estava fechado. E que o estabelecimento não tinha culpa do erro do fornecedor. então ela tem que pagar 12 e ficar com 11. Que coisa de louco. Dona Alice, artigo 19 do Código de Defesa dos Consumidores trata de vista de quantidade. É tão responsável quanto quem fez aquela embalagem que nós chamamos de produtor rural, fabricante do arroz, se ele é industrializado. E o comerciante que é o atacado que ela comprou. Os dois são solidariamente responsáveis. ele deveria trocar isso e devolver. Olha, vocês dizem que tem 12, mas só tem 11. Eu troquei, dei um de 12 lá para a consumidora. Vocês têm que me trocar isso aqui. Ele consegue. Agora ela, ela não tem contato. Daqui a pouco é fora da cidade. Vamos dizer que seja lá em Pelotas. Ela vai sair de cachoeira para trocar um fraco de arroz em Pelotas. Não vai. Mas que horror. Nem deve. Nem deve. Não vai e nem deve. Então, Dona Alice, entra com uma ação judicial contra eles, pedindo o seu dinheiro de volta monetariamente, perdas e danos pelos seus transtornos, tudo isso. No Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, Alice, não precisa de advogado. E nós vamos dar um jeito, sim, no nosso país. O Judiciário é a nossa última esperança. Senhores magistrados. O Felipe, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, sou proprietário de um apartamento que está alugado via imobiliária. agora recebi uma excelente proposta de compra e quero vender o imóvel. Mas o inquilino não quer sair, pois o contrato só acaba no final do ano e o cobrador tem pressa em se mudar para o apartamento. Eu não sei se isso aqui é uma relação de consumo. Ele quer saber se pode despejar o inquilino. É, uma relação de consumo. Se tivesse uma imobiliária, e a imobiliária com seu profissionalismo estivesse imprensando o locatário, tem uma imobiliária, mas não é ela, é o dono que está. Então, não seria exatamente uma relação de consumo. Mas eu não me furto a responder, Felipe, você tem que cumprir o contrato, ou então chame lá o inquilino, eu disse, ah, meu, vou perder o negócio, tu não precisa pagar o aluguel esse mês, me libera, por favor. Se não, não, meu, o contrato é lei entre as partes. Ah, por quê? Não, para aí um pouquinho, isso não está previsto na lei de locações. Ou então você fale com o comprador, diz, olha, você me compra, mas tem um inquilino lá, o contrato tem. Está entendendo? Que aí o comprador compra o imóvel e sabe que tem um contrato de locação até o final do ano. Aí ele passa a ter a posse plena do imóvel, senão você não vai fazer o negócio. É a lei e ela tem que ser cumprida para todos nós. Tá, Felipe? O Décio aqui do Porto Alegre disse que por dificuldades financeiras, ele deixou de pagar algumas prestações do financiamento do carro dele. Ontem, a pergunta chegou hoje para nós, fui surpreendido por um funcionário da instituição financeira que veio rebocar meu carro. E o Décio quer saber se a instituição financeira pode fazer isso. Mas é óbvio que não. Eu já disse nesse programa e vou dizer de novo, telespectador, só tem uma pessoa que tem por lei pela Constituição o poder de baixar a lei do caso concreto e mandar retirar coisas de dentro da nossa casa, o automóvel, o televisor, o juiz. Esse funcionário tinha que ter chegado na sua casa com um mandado judicial. Ele chegou? Então, não pode. Se ele levou o automóvel, expôs você à execração pública, porque provavelmente os vizinhos tudo olham lá, desce, perdeu, foi guinchado. E depois vem falar a indústria do dano moral, desce e entra com uma ação judicial contra essa empresa. Eles vão dizer que tem o decreto 911 de meia a meia. Esse decreto não vale nada porque o Código de Defesa do Consumidor é mais novo, não pode agir mano militar como antes. Pô, de milagre, não é? 1966, aí deve falar. Aí era outra época e tal, então fazia a força. Mas hoje, só com determinação judicial, Décio entra com uma ação. Procura um advogado rapidamente, pega o seu automóvel e volta. Porque provavelmente, olha aqui, se já aconteceu chamada a teoria do adiplemento eficaz, o Décio já pagou mais de 50%, nem cabe busca e apreensão. Nem cabe mais. Está entendendo? O juiz vai dizer, fica com o automóvel, nomeia o Décio como depositário do automóvel, faz um acordo e vai pagando as prestações que faltam ainda. Tirar o automóvel e ainda ficar com dinheiro, quer pegar o automóvel, pode pegar, mas devolvam o dinheiro que o Décio e cobrem pelo uso naquele tempo do automóvel. Assim que se age num país civilizado, Décio entra em juízo contra esses caras aí e representa a polícia contra eles também, porque eles não podem fazer isso. A dona Maria Isabel que mora na cidade de Esteio, elas que têm o costume de ligar a estufa quando o frio é mais intenso. Eu também. Como nos últimos dias. Eu também. Pois é. Ontem, quando a estufa estava ligada, sofremos uma queda de luz aqui em casa e a estufa queimou. A agência fornecedora de energia tem responsabilidade pela indenização do aparelho? Tem. Tem responsabilidade, sim, Maria Isabel. você tem que verificar aí, fale com seus vizinhos se a queda foi na rede, não na sua casa só, porque aí daqui a pouco você está com uma sobrecarga na sua casa. Bom, aí é uma culpa exclusiva sua, mas se houver culpa concorrente ou culpa exclusiva, lá em Esteio, eu acho que é a RGE, né? Era a ES Sul, mas agora a RGE comprou a ES, não parece? Então, a RGE. Se fosse a CE aqui em Porto Alegre, eu tinha convicção, mas a RGE também é uma boa empresa. Explique para eles que a sua estufa queimou por uma queda de energia e se eles verificarem, Maria Isabel, que realmente houve queda de energia por questão de distribuição deles, ah, não tenho dúvida que eles vão mandar consertar a sua estufa ou até lhe dar uma nova, porque eles, alguns deles, fazem um trabalho muito bom aqui no nosso estado. Tá, Maria Isabel? Agora, doutor Mano, aqui estão tocando nas nossas concorções relativas à nossa idade. Olha aí. Meu pai, a Flávia aqui do Porto Alegre, diz que o pai dela é aposentado, tem 70 anos e ficou ferido quando viajava num ônibus que se envolveu num pequeno acidente. A empresa diz que não é responsável pelas despesas que meu pai teve com curativos, pois ele, como idoso, viajava de graça. Eu não quero saber se eles podem fazer isso, mas é óbvio que não. Baixado, eu fui coordenador das promotorias de consumidor cinco anos aqui na capital. Coordenadoria das promotorias, com muito orgulho, eu digo isso, do Ministério Público e do Rio Grande do Sul. Todo ano que aumentava as passagens, uma associação chamada Fracab, eu não sei se existe ainda, que prestava um trabalho magnífico, representava na promotoria questionando a planilha de custos. Então, eu me tornei catedrático em planilha de custos do transporte coletivo de Porto Alegre. E um dos itens que consta da planilha é aquele número de pessoas que andam de graça. Idosos, carteiros, oficiais de justiça, entendeu? No último domingo do mês. Então, Machado, uma pessoa que se acidenta no último domingo do mês, que não se cobra a passagem, não teria direito à indenização porque não pagou. Ela não pagou aquele dia. Ou seja, pagou nos outros 29 dias. Eu brinco muito com meus alunos de sala de aula porque se está na tarifa o andar de graça, eu pago 29 dias por mês um percentual para andar de graça no trigésimo. ou seja, nós pagamos para andar de graça. É verdade. Olha, porque se ninguém andasse de graça a tarifa seria menor. Claro. A tarifa seria menor. Nós pagamos 405 exatamente porque andamos de graça. Alguns de nós, o idoso, por exemplo. Flávia, entra com uma ação judicial contra a empresa, você vai ganhar e vão pagar tudo o que o seu pai sofreu de dano no transporte coletivo. Está, Flávia? O Miro da cidade aqui de Novo Hamburgo, ele disse que cortaram a água da vizinha do Miro, alegando que a instalação estava incorreta. Isso aqui é... É a relação de consumo, sim. Que a instalação estava... Estava incorreta. Tá. Ela foi corrigida e mesmo assim não voltaram para religar a água. Estão apenas prometendo desde dezembro. Só seis meses. Só seis meses. Sem água. É. Miro? Fale para a sua vizinha entrar com uma ação judicial aí no Juizado Especial Civil aí no Foro de Novo Hamburgo contra essa companhia aí de fornecimento de água. Isso é um absurdo. Olha, eu já tenho dúvida naquele primeiro momento se está com irregularidade. Eles têm que fazer um laudo provando que está irregular para cortar o fornecimento. Entra com uma ação judicial, fale com a sua vizinha, viu, Miro? Para entrar com uma ação judicial pedindo antecipação de tutela para mandar religar imediatamente e depois discute porque a água é um bem essencial. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje esteve aqui repleto de coisas interessantes, professor Bonato, e de provas de que nós vamos de mola pior. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Nós não podemos também esclarecer porque nós vivemos num país maravilhoso. Machado Filho tem muita gente boa. É verdade. Tem muita gente boa. Muito obrigado, professor Bonato, mais uma vez a apresentar este programa. Volte sempre. Muito obrigado. Para a alegria nossa e dos nossos telespectadores. Obrigado. Amanhã nós estaremos de volta aqui às 18 horas e 30 minutos. Nós vamos tratar de direito de família e estará presente, como sempre, a doutora Delma Silveira Ibez. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. e até lá.